E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas casuais, enfrentando o Ryu, e eu estou jogando com o Abigail, o Abigail ele é forte a porrada dele, mas eu estou aqui vendo que o que eu vou fazer para sair desse Hadouk aqui do Ryu, quem joga com o Abigail, deixe dicas no comentário, no que vocês estão percebendo na dificuldade, assim de sair dos golpes, eu agradeço, nossa, farofando esse Ryu, viu, para aproveitar a situação, calma que eu vou chegar a mais, Toma, porrada, queria me agarrar também, está tirando o Ryu, fica para lá, chega mais perto, vai, vai, não foi tudo, poxa vida, eu não fiquei sem reação, Não, não ia ter apertado qualquer botão aqui, vai pro céu, nossa, olha o sangue, isso é uma vergonha, Ah, que legal, matar tudo, que isso, me agarrando, calma, está dando um golpe baixo, cara, para cima dele, para ir mais sangue, Só falta um risquinho, sai, sai, toma, Não, 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 não é que eu tô ganhando a pé a gente parou falando eu preciso ir para cima dá tudo agora por que você defendeu eu tenho que ir para frente morre quase que eu perco gente vem na sua cabeça toma porrada calma olha só mais um golpe errei de novo chuta não vou fazer toda hora para lá e para cá toma porrada só mais um então não tem ele está aí começou com esse negócio está com medo né está indo embora vem só mais um pouquinho o que eu faço eu roubo agora você vai ver segura esse meu golpe ele vai tentar o golpe vai esse mesmo toma como pode meu está me deixando tom olha tem que ir para cima toma minha porrada vem aqui só mais um só mais um só olha olha sai daqui toma segura vem vem que eu estou esperta ó para de ficar me segurando toda hora toma porrada na sua cara ah de novo esse ardeu toma vai acima ganha ó só me falta um pouquinho ah tá pulando aqui e agora eu vou dar meu golpe eita segura essa tchau e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal deixar o seu like e comentar até a próxima tchau 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 e é isso aí tchau tchau Obrigado.